A frente ao Musra, um dos grupos que combate o regime sírio, anunciou uma aliança com o líder da Al-Qaeda. Numa mensagem em vídeo, o chefe do grupo prometeu obediência à Iman al-Zawar e distanciou-se do ramo da organização a operar no Iraque. Mohamed al-Golani admitiu ter recebido ajuda do ramo iraquiano desde o início do conflito contra o presidente sírio Bashar al-Assad, mas diz querer manter a identidade do grupo. As explicações foram dadas depois do líder da Al-Qaeda no Iraque termina pelo que dizer que o grupo é afinal um ramo da organização. Declarações que Golanic classifica agora de inapropriadas. O Departamento de Estado norte-americano já tinha associado ao Musra a Al-Qaeda. De acordo com os serviços secretos, 9% dos combatentes da oposição síria pertencem a este grupo.